Porra, muito obrigado aí, porra, meu caralho, esse aqui. Aí, ó, as duas meninas já de manhã, né, caralho, caralho, muito bom. Eu jogo seis horas, o pataquer, seis horas e o menino lá, puta que pariu, isso vale tudo, vale qualquer coisa, né. Agora é pra puta que pariu tocar, chupudo, tudo, gente, que não sei se é isso, eu estou aqui na frente, do caralho, rapaziada, mas tanto assim lá, do caralho, eu estou com o som do primeiro CD nosso, chama-se Emptimela Aça. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Então, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?